Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal pessoal, desta vez o vídeo é falando de outro aplicativo também que paga né galerinha, vocês podem estar ganhando dinheiro aí através do celular Esse aplicativo aqui pessoal, diferente de outros, ele tem muito mais opções de pagamento, tem muito mais meio de ganhos e são meios assim bem bacana que vocês podem estar ganhando de forma fácil Não é complicado, não é difícil, vou explicar para vocês aqui mais ou menos como funciona, vocês primeiramente vão criar a conta de vocês, certo? Vou deixar o link fixado nos comentários, vocês podem estar usando o meu link, que vocês já começam ganhando e eu também, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, beleza? E aqui pessoal, temos vários grupos né, que eles debatem sobre vários tópicos, vocês podem estar criando postagens a respeito disso aqui ó, todas essas coisas aqui em cima Fitness, finanças, coisas da Covid, Missins, tem vários clientes aqui, aqui tem essas pessoas que postam, as pessoas vão lá e curtem, dão opiniões O aplicativo ele é muito bom, um ótimo aplicativo de opiniões E na segunda opção que a gente tem pesquisas, aqui em pesquisas, tá vendo todos esses pontinhos aqui, essas moedinhas verdes aqui, esse Szinho verde, esse cifrão Significa as pesquisas que estão disponíveis para mim e o tanto de questões que tem nelas, certo? Cada uma dessas questões aqui eu respondo elas quando eu inicio a pesquisa e aí após finalizar as questões eu vou ganhar essa quantia de moedinhas que você está mostrando aqui Tem umas que chegam até 200, 300, já respondi pesquisas de 300, só que tinha mais de 120 perguntas E assim, é bem justo, porque as perguntas não são complicadas, são coisas bem fáceis, só que vocês tem que responder as perguntas do jeito certo Porque se você responder do jeito errado, eles dão os pontos, só que depois os pontos voltam para trás Os pontos são retirados de vocês, então tem que ser uma resposta de acordo com as perguntas, não pode ser qualquer coisa aleatória, beleza? E aqui embaixo também tem código de indicação para você estar resgatando o prêmio também de moedinha, né? Se você tiver código de alguém te passar E na segunda opção aqui, pessoal, a gente tem a loja Nessa loja aqui, tem a opção de você trocar seus Sims Vou afim, rápido no meu perfil, vou mostrar para vocês Eu atualmente estou com 1460 Sims E olha que eu não uso muitos aplicativos, só as vezes Eu já tenho 8 troféus, 10 seguidores, estou seguindo 2 pessoas Mas isso aqui tem tempo que eu não mexo na minha conta, só entro para responder algumas perguntas as vezes e pronto E aqui em notificações, aqui é tudo o que você recebe sobre a plataforma, entendeu? E vindo aqui na opção loja, se você vir aqui na opção compra e ganha Aqui ao lado tem outros meios de você ganhar mais moedas Está vendo isso aqui? 200, 200, 200 Nessas lojas, quando você comprar pelo site, através daqui Em alguma dessas lojas aqui, por exemplo aqui Você vem aqui e ir para a loja e você compra pelo site De acordo com o nome dessas lojas Ou da Ace, Asics, Avon, qualquer uma delas Tem muita loja aqui, muita coisa para poder comprar Cada vez que você compra, você ganha 200 moedinhas dessas Certo? E ganhando essas moedinhas, você vem na opção aqui ao lado Troca seus Sims Aí aqui tem a opção, você pode trocar por Vale Alimentações Que é para o iFood, McDonald's, Great Back e Shoptime Tem para a carteira digital, que é Paypal Com 3.750 pontos você pega um valor de 25 reais Que é uma coisa bem bacana, não é muito ponto É um ponto assim que você consegue chegar de boa nele E temos aqui também compras Que você pode estar fazendo compras, é uns vales Para você fazer compras americanas C&A, Carrefour, Casas Barinhas, por aí vai Tem outras lojas aqui também Temos também a opção crédito de celular Temos aqui a opção Claro, Nextel Nextel, Oi, Team e Vivo Aqui na Claro tem os valores de 20 e 10 No caso eu posso estar pegando a de 10, se eu quiser Se eu quiser eu posso estar pegando a de 10, certo? Tem 100 pontos, tem 1460 E também, pessoal, tem aqui também doações Vocês podem estar fazendo doações para o Grac Para o Pet Feliz e para o SOS Amazônia Isso aí você ajuda de algum método Tem também entretenimento, que você pode estar pegando O GIF para o Globo Mais Para Play Store, PSN, Spotify, Steam E Xbox Esse aqui da Play Store você pode estar pegando O GIF de 30 reais Só que você precisa de 3.150 pontos E você pode estar gastando como vocês quiserem E o prazo de envio é até 10 dias úteis E também temos aqui também sorteios Aqui atualmente não tem nenhum sorteio Mas eu acho que final de ano agora Depois de 25 deve chegar alguma coisa Porque eu lembro que tinha um sorteio De 10 mil pontinhos desse aqui Eu participei, só quando eu não ganhei E temos meio de transporte, né? Que é para Shell e Uber Aí o valor é o seguinte 25 reais, 2.750 pontos Que você vai ganhar um vale para usar na Uber E é isso pessoal Os meios de ganho são muito bacana Eu vou estar deixando o link para vocês, certo? E aí vocês podem estar baixando através do meu link No link de indicação E aqui eu já postei algumas perguntas Só que para vocês terem noção Foi há 7 meses atrás a última pergunta Que eu postei, né? Quer dizer, há um mês, né? Essa aqui é a outra que faz É um mês atrás Então assim, tem bastante tempo Eu não posto nada aqui Mas a ideia desse aplicativo é muito boa É um aplicativo que troca dinheiro pelas suas respostas, entendeu? E pelas suas postagens também Isso é bem da hora E eu espero que vocês curtam Já vocês que puderem se inscrever no canal Se inscrevam, compartilhem, deixem o like, beleza? Ative o sininho porque não está ativando Não está recebendo notificação aos inscritos Das postagens de conteúdos que eu faço no canal Então se vocês ativarem é altamente importante Ajuda demais E quem puder estar virando membro também Tem os valores bem em conta Para ajudar a gente, beleza? E é isso, pessoal Muito obrigado por tudo Tamo junto Até a próxima Valeu Boa sorte Fui